e o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em janeiro de 2024 guardando um trem de vp vai vir aí com a mx o lendário mx 620 puxando um trem de dormente aí nós estamos aguardando ele aqui ó beleza né pessoal feliz ano novo para todo mundo aí janeiro de 2024 gravando o primeiro trem aqui do ano e vai ser um trem especial é um vp de com a mx ainda por cima nós estamos aqui no quilômetro 553 30 a 20 formiga tem pra cá pra arcos ainda só aguardando ele aqui está passando ele numa agita já que é o pátio que tem logo ali né e formiga e grameza está aqui então vamos aguardar o trenzão aí aí eu peço você que se inscreva aqui no meu canal compartilhe meus vídeos de like joinha e comente e o trem vem aguarda ele aqui bora para o vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL